Mensagem bíblica, assim diz a palavra de Deus, bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos e testemunhos. Salmos 119, 1, 3. Com essa mensagem eu quero cumprimentar todos os maranhenses, saudando aqui de forma especial, o Excelentíssimo Senhor Presidente, em exercício nesta casa, neste momento, em seu nome, deputado Rafael Leitor, cumprimentar todos os nobres parlamentares presentes, cumprimentando também a imprensa, a galeria, todos nos acompanham, todo o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu quero fazer alguns registros hoje importantes, até porque nós temos feito todo um aporte de intenções e, claro, de realizações em defesa do setor produtivo do Estado, e ontem nós tivemos a oportunidade de receber em nosso gabinete o secretário de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca, o secretário Edir Jailson Souza, que nos deu a oportunidade de dialogar sobre o setor produtivo. E, na pauta da nossa reunião, de forma muito especial, tem um projeto nosso da apicultura, para os apicultores do Estado do Maranhão, Vossas Excelências sabem que nós iniciamos várias tratativas, inclusive, de audiências públicas e reuniões, com o segmento também da apicultura. Só para poder registrar, nós defendemos a aquicultura, que é o cultivo de organismos vivos no meio aquático, e, nesse caso, tem a piscultura, tem a caça de cultura e outras culturas produtivas, e, de forma especial, também essa defesa da apicultura, que é justamente o cultivo de abelhas. E, nesse aspecto, nós temos a apicultura migratória e, entre outros aspectos também produtivos desse segmento. Então, discutimos o setor produtivo, avanços e também, claro, as necessidades inerentes ao setor no Estado do Maranhão. Para que todos sabem, fiz referência, em pronunciamentos passados, destacando uma agenda positiva que nós tivemos, a oportunidade de participar nesta casa e também em Brejão, com o secretário de Pesca e Aquicultura, Davidson. E o Edeja Ilson estava presente e falou, inclusive, da criação do cultivo de ostra no município de Primeira Cruz, que tem Primeira Cruz, Humberto de Campos e Catu. O projeto, a licitação, todas as temáticas que nós implantamos no Estado através da época da superintendência e que demos continuidade nesta casa, também solicitando, inclusive, com audiência com o ministro da Pesca na época e depois, já como deputado, e também buscando, junto hoje à CEAP, a consolidação dessas iniciativas. Então, nós temos vários projetos para o setor produtivo. E, de forma especial, nós deliberamos e discutimos a necessidade de implementação de políticas, por exemplo, que facilitem o acesso ao crédito por parte dos produtores. Ainda há muita dificuldade. Os apicultores, de forma especial, que nós entregamos em mãos o projeto da apicultura, para que, de fato, pudesse ser avaliado pela secretaria, porque nós estamos falando do setor produtivo, a secretaria que lida com o setor produtivo, que eu quero, inclusive, externar nossos agradecimentos. Desde aí, você tem feito um grande trabalho. E eu queria, na ocasião, e foi esse o motivo da nossa agenda positiva no gabinete, aqui nesta casa, para, de fato, tentar implementar algumas políticas de facilitação dos produtores ao acesso ao crédito. Eu vou dar um exemplo dos apicultores. Apicultura migratória, por exemplo. Eles, claro, se é migratória, não tem locais fixos. Então, de acordo com o tempo, a época, florata e assim por diante, eles saem em regiões do Estado com as suas colmeias. E, para acessar o crédito, o banco pede, por exemplo, que o apicultor dê a documentação de uma propriedade, de uma terra, onde ele está fazendo o seu cultivo. Só que é migratória. Ele está em vários lugares. Então, é preciso regulamentar isso em lei. Nós discutimos amplamente essa necessidade da regulamentação em lei, para que, de fato, possamos dar segurança ao banco, aos bancos, e assim que os bancos procedam o empréstimo e, assim, fomentem a produção do Estado do Maranhão. Eu venho destacando essa necessidade. Precisamos aumentar o setor produtivo. Precisamos de mais investimentos, mais investimentos pontuais, que realmente gerem efeitos práticos. Porque o que nós não queremos aqui é apenas o discurso. Queremos a prática, a efetividade do que nós estamos defendendo. E isso tem acontecido. Nós temos regulamentado. Foi o caso da cacicultura, que nós regulamentamos em lei. Hoje é lei. Tem investidores já trabalhando áreas do Estado do Maranhão. Tem várias situações que são pertinentes ao desdobramento dessa iniciativa. Mas também tivemos reuniões na SEMA, buscando a simplificação, a facilitação do licenciamento ambiental, com a responsabilidade ambiental. Destaco. Nós não podemos pensar em desenvolvimento sem que ele seja sustentável. desenvolvimento sustentável. Então, a apicultura imigratória, entre outros aspectos que foram discutidos com o secretário, foram objetos de entendimento. Porque o que nós queremos, de fato, é que o Maranhão seja, e aqui eu ratifico esse compromisso, o Maranhão se torne, de fato, um celeiro de produção. Então, a todos os nossos agricultores familiares, pescadores, agricultores, enfim, todos aqueles que estão no dia a dia empreendendo nesse segmento do setor produtivo, saibam que vocês, Excelências, podem contar com a nossa defesa, o nosso apoio. Até porque, para chegar do legume à fruta, ao abastecimento dos estabelecimentos comerciais, para o consumo de todos os maranhenses, tem que ter aqueles que produzem, aqueles que estão lá no campo e que precisam gerar mais alimentos. E é o que nós temos feito. Todos os esforços. Defendendo os agricultores, os piscutores, os apicultores, os agricultores familiares, nós estamos defendendo a sociedade maranhense como um todo. Então, eu externo aqui, mais uma vez, esse nosso compromisso em continuar a nossa defesa. Mais do que fazer proposições, nós temos, de forma prática, em reuniões, em audiências públicas, nós temos discutido o assunto e buscado consenso para poder realmente implementar essas políticas no Estado do Maranhão. Então, a todos, meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando todas as famílias dos nossos irmãos e irmãs maranhenses.